O que acontece quando se joga mil pessoas em uma arena com regras que te forçam a jogar um verdadeiro Beto ou Royale ou se tornar vulnerável, uma verdadeira presa? E pra quem decidir se engajar nessa matança, afinal, é assim que se pontua, tirando a vida de pessoas comuns e feiticeiros de Jujutsu, nessa arena todos são nadadores e não passam de números. Essa é a migração de aniquilação, o plano de Ghetto pra forçar a humanidade a um próximo estágio. Os fracos morrem e os fortes nascem. Mas o que exatamente é esse jogo? Como ele surgiu e como as regras dele funcionam? Quer saber esses segredos? Tô de liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de Jujutsu, hoje falando da migração de aniquilação, o Beto Royale criado pelo cérebro, por Ghetto, que vai forçar a humanidade a um próximo estágio, mas ao custo de diversas vidas. Como funcionam as regras? Quando foi formado esse jogo? Quem foi marcado e quem vai participar? Assiste até o fim, tá tudo explicadinho nesse vídeo. Espero que você se divirta. Se é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escritão Galáctico, dispara o like e agora com vocês todos os segredos do Beto Royale de Ghetto. Então vamos lá. A migração da aniquilação é um jogo originário de Noritoshi Kamo para levar a cabo o seu plano. Vale notar que houve um pouco de confusão aqui, pois temos dois Kamo Noritoshi na série de Jujutsu. Temos o estudante de Tóquio e o cérebro. Kamo Noritoshi é diferente do Kamo de Kioto, o estudante. O ancestral Kamo Noritoshi é do período Meiji de 150 anos atrás. Foi ele quem fez os ventres da pintura de morte, como Shouzô, Izo e Ketizu. Ele é o cérebro de Ghetto. Vale notar que eu acredito que esse nem mesmo seja o nome real do cérebro e ele seja mais antigo do que isso, provavelmente sendo um feiticeiro da era Rei An. O que reforça bem isso é que já foi mencionado que o cérebro já recebeu diversos nomes. Talvez seja o próprio Imperador Sutoku, aquele que desafiou Sukuna no passado. Para efeitos de entendimento, vamos chamá-lo de Ghetto por enquanto. Que surge aí com um jogo mortal e tem a ver com seus planos astutos traçados por ele. O jogo envolve algumas das pessoas que ele havia amaldiçoado antes. Quem possui esta marca está obrigatoriamente dentro desse enorme Battle Royale. Você precisa se lembrar que uma das pessoas que carrega esta marca é a irmã de Megumi Fushiguro Tsumiki. E ela acabou sendo amaldiçoada e entrou em coma junto com outras mil vítimas em todo o país. Isto é o que faz Megumi vir até Yuji perder ajuda para salvar a sua irmã. Então o Ghetto marcou todas estas pessoas e no arco de Shibuya lançou a transfiguração ociosa ativando então o seu game. Isso marcou dois tipos de pessoas. A primeira na qual ele disse que havia consumido um objeto amaldiçoado como Yuji. E segundo pessoas que tinham sido marcadas com energia amaldiçoada e cujos cérebros deveriam ser de não feiticeiros. Pessoas como Junpei para o primeiro ele deu força como receptáculo e para o último a capacidade de se utilizar técnicas amaldiçoadas. Ele então começou a quebrar o selo amarrando-os e dizendo que aqueles que estavam em um sono profundo como a Tsumiki. E para aqueles que já entendiam profundamente o uso da energia amaldiçoada. Logo eles despertariam e lutariam uns contra os outros. Por que Ghetto fez isso? Fale lembrar de sua conversa com Yuji. Yuji comenta sobre como ela e Ghetto conversaram no passado quando o Ghetto real era vivo. Em criar um mundo onde as maldições não existiam mais. E eles conversaram que não importava qual método fosse adotado. Os humanos iriam conseguir se adaptar e avançar para um próximo estágio. Um estágio em qual Yuji imaginava aonde a humanidade não precisasse mais e se libertasse das amarras da energia amaldiçoada. Mas o Ghetto atual refuta isso e afirma que a evolução da humanidade consiste em otimizar a energia amaldiçoada. O cérebro quer ver a humanidade evoluir sem que ele realmente escolha a direção desta evolução. E é aí que entra a migração de aniquilação, o seu grande jogo que consiste em oito regras. Para as pessoas que não entenderam ainda porque os participantes são chamados de nadadores nas regras. O nome migração de aniquilação é um termo biológico real que descreve uma situação em que animais não migratórios são levados pelas correntes oceânicas para ambientes aos quais eles não pertencem e possivelmente acabam morrendo por conta disso. Toda esta batalha real hospedada pelo cérebro é literalmente uma grande migração de aniquilação na qual mil pessoas escolhidas são jogadas no mundo do Jujutsu e da matança. Nome muito adequado, devo dizer, a propósito, lembra-se do peixe da primeira abertura do anime que representou o Junpei? Então, aquele era um jovem peixe anjo imperador que é um tipo de peixe migratório que sempre morre na migração de aniquilação. Ou seja, Junpei era um peixe jovem que nunca veio a crescer. Então, por isso as pessoas são chamadas de nadadores. Eles são como peixes a migrar para uma área inabitável. O objetivo principal de qualquer pessoa fora da barreira seria, obviamente, encontrar o cérebro e dissipar a barreira ou ajudar a cancelar o voto obrigatório onde todos os jogadores declaram a sua intenção de participar. A barreira provavelmente vai permitir que todos os não feiticeiros e todos ou a maioria dos feiticeiros entrem dentro do jogo, mas que não saiam. Ou seja, os números podem aumentar significativamente caso não seja montado uma barreira física que impeça pessoas normais de entrarem dentro do jogo, pois se um não nadador entra no jogo, ele automaticamente faz parte dele. E qual a sacada de gueto para esse jogo? Como um jogador, a maneira mais fácil de se acumular os pontos é utilizar sua nova força despertada para matar feiticeiros fracos e os feiticeiros novos, indefesos, que acidentalmente entraram na barreira. Uma meta inicial de contagem de mortes é entre 100 não feiticeiros ou 20 feiticeiros para se conseguir alcançar a meta de poder adicionar uma nova regra com o mestre do jogo, ou seja, 100 pontos. Então vale notar que se uma pessoa comum, um não feiticeiro, acidentalmente entrar na barreira, ele se torna um jogador, mas as regras não dizem nada que ele consegue uma técnica para conseguir sobreviver, ou seja, só vai alimentar a pontuação dos outros. Segundo a regra 8, se você tentar ser gentil e não matar ninguém durante o período do jogo, você perde sua técnica e se torna uma presa fácil para os outros, ou algo não especificado pode acontecer a você quando sua técnica é revogada. Por exemplo, morte ou mesmo um dano neurológico grave. Gueto consegue duas coisas fazendo isso daqui, abater não feiticeiros e cultivar os novos feiticeiros mais fortes para sobreviver. Observe que ele está começando seu plano de uma forma brutal, porque mesmo no mundo do Jujutsu, os feiticeiros treinam para exorcizar maldições, não para matar humanos. Ele também está treinando novos feiticeiros para ver os não feiticeiros como descartáveis. Vale notar que Gueto é capaz também de alterar a atribuição de pontos segundo a regra 5. Se ele quiser matar mais pessoas normais, ele pode reduzir o seu valor pela metade, então você precisa matar o dobro de pessoa. E não só isso, Gueto pode aumentar os valores dos feiticeiros mais poderosos para encorajar a caça e a sobrevivência entre eles. Ele poderia atribuir valores mais altos a feiticeiros específicos para criar alvos a partir deles. Ele manipula tudo dessa forma, ele é o mestre do jogo. Nosso elenco principal estaria ajudando Tsumiki com toda certeza, enquanto tenta minimizar a matança que vai rolar e provavelmente trazer alguma ordem às coisas. Eles são fortes e em qualquer caso poderiam facilmente estabelecer um domínio de um território. Claro que agora eles estão presos no jogo e não poderão sair até que ele seja dissipado ou concluído. A parte interessante do jogo, é claro, são as regras 6 e 7. As regras negociadas com o mestre do jogo, onde o jogador gasta 100 pontos para adicionar uma nova regra na migração de aniquilação. Se houvesse um novo feiticeiro, quem sabe um psicopata forte, ele poderia acumular pontos pela matança pura e estabelecer regras relacionadas a um território, reivindicar novos pontos potenciais ou quem sabe estabelecer zonas de buff dependendo da estabilidade dos locais de barreira. As possibilidades de regras são inúmeras. Por que não adicionar uma regra na qual Satoru Gojo deve participar desse game também? É uma possibilidade. Os pontos de alguém que você mata são adicionados a você? Seria interessante descobrir isso. Esse é um torneio mortal, basicamente força os jogadores que são como peixes a se moverem de acordo com as regras estabelecidas que são as correntezas mortais e fazer qualquer coisa para sobreviver. Quem não pontuar no 19º dia terá sua técnica revogada e sabemos que os peixes morrem no fim da sua migração. Aqueles que são mortos ou não conseguem seguir a regra durante o jogo também terão a sua técnica revogada, pois não possuem as características migratórias. Como o cérebro disse uma vez, o que eu deveria ter criado era o caos que mesmo eu não consigo controlar. E parece que desta vez ele conseguiu. Essa é a migração da aniquilação. E é isso galera, estou ansioso para ver esse novo arco aí. Vai ser brutal, mil pessoas jogadas dentro de uma grande barreira onde a pontuação envolve tirar vidas de pessoas confusas, com medo. Claro que teremos aqueles mais psicopatas, aquelas pessoas que vão gostar de participar desse jogo. Você não pode simplesmente entrar no game e ficar parado. É preciso se mover e matar e pontuar. 19 dias, não usou a habilidade revogada, você se torna uma presa fácil. Como vai terminar esse jogo? Essa é a grande questão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham elucidado um pouco suas dúvidas sobre o que é o Battle Royale, a migração da aniquilação criada por Neto. Se você curtiu, deixa um like. Até os próximos vídeos, valeu por assistir. Fui!